Já estamos ao vivo pela Santa Cecília TV para mais uma edição do Hora Geral. E além de estarmos ao vivo, já estamos num novo mês. Hoje é quarta-feira, dia 1º de junho de 2016. Ó, vê como é rápido. Nós já podemos dizer hoje que estamos praticamente no último mês do primeiro semestre. É o que eu falo, né? A gente faz as coisas, o dia é tão corrido. Sabe por que eu acho que o dia é corrido? Porque a gente fica sempre na dependência de compromissos, né? É o telefone, é o e-mail, é o corre-corre, é o trânsito, né? E a gente tem que saber viver, usufruir de uma outra forma para não ter estresse, né? A gente tem que fazer as coisas de uma forma muito tranquila. Bom, bom dia para você que está acompanhando a parte de agora. Boa tarde para você que está assistindo a reapresentação do Hora Geral. Enfim, um abraço especial aos nossos amigos que estão na internet acompanhando através do site estocomvocê.com.br em qualquer parte do mundo, né? Eu quero mandar um abraço logo na abertura do programa. Meu grande amigo Juneca, ele que é segurança lá do dia na Alexandre Herculano, né? Com o Austin Luiz. Grande abraço para o meu amigo Juneca, não podia esquecer, né? E também mandar um abraço para os nossos amigos, o Augusto e também o Isidoro, eles que comandam o supermercado Dia, tanto ali na Alexandre Herculano, como na Siqueira Campos, no Canal 4, como na Senador Dantas, ali em frente à cidade de Santos e também na Oswaldo Cochrane, ali em Baré, né? Mandar um abraço para os meus amigos do supermercado Dia, essas quatro lojas, né? Que tem aí o comando do meu amigo Isidoro. E hoje nós comemoramos o Dia Mundial da Criança, sabia? Mas Douglas, não é o dia 12 de outubro? É, mas hoje é o Dia Mundial da Criança, né? Como é bom ser criança, meu Deus do céu! Hoje também é o dia da imprensa, um dos esteios e do progresso da democracia, através dela se propagam as boas e generosas causas, se difundem conhecimentos e pregam princípios e ideias. Antes era comemorado no dia 10 de setembro, por ser uma data da primeira circulação do jornal, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, e passou a ser comemorado porque foi a data em que começou a circular o Correio Brasiliense, fundado, sabe quem fundou? Hipólito José da Costa. E hoje também é celebrado o Dia Mundial do Leite. A data foi criada em 2001 pelas Organizações das Nações Unidas, com o objetivo de incentivar o consumo de leite à população mundial. São datas importantes que não deixam também de dar uma informação ao nosso público telespectador, porque eu quero você bem informado. E ontem à tarde, eu não nego aos meus amigos que eu tenho um dia corrido, mas sempre é um dia corrido por trabalho, por contato com as pessoas, por poder colaborar de alguma maneira. e eu sempre retrato essas visitas porque, meu telespectador, você faz parte da minha equipe, porque você está aí acompanhando e eu quero dividir essas ações com você. Já ouviu falar no CAMPS? Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional, sabia? E também Social de Santos. Ontem eu fui recebido pelo presidente, o doutor Elias. É até engraçado falar doutor Elias, porque ele é tão jovem, 33 anos, né? Mas eu vou respeitá-lo. Doutor Elias Francisco da Silva Júnior e também junto com ele o tesoureiro, né? O Edson, o meu amigo Edson Carvalho Menezes. Só para que você entenda, o CAMPS fica ali na Austin Luiz, ao todo, são 700 jovens que se qualificam para o primeiro emprego. E através dessas informações, eu digo que lá tem uma grande estrutura. Uma estrutura psicológica, odontológica, aula de civismo, enfim. Olha só, eu quando entrei nesta sala, que eles estavam tendo aula de computação, né? Segura um pouco essa imagem, se possível, produção. Quando eu entrei nesta sala, uma das muitas salas do CAMPS, eu fui surpreendido. Por quê, Douglas? Assim que eu adentrei junto com o Elias, que é o presidente do CAMPS, todos os patrulheiros ficaram em pé, em posição de respeito. E isso me fez lembrar o tempo em que eu estava no Liceu São Paulo, né? Que nós tínhamos o mesmo tipo de tratamento e de respeito quando chegava alguém na sala de aula, né? Ou seja, todos levantaram, isso é um sinal de respeito. E isso faz falta, sim, nos dias de hoje. E eu deixei uma mensagem rápida para eles, para que eles não perdessem essa oportunidade que o CAMPS oferece, porque no futuro eles darão muito valor a esse aprendizado de hoje. São jovens que logo, logo estarão sendo inseridos no mercado de trabalho, né? E é uma realização para eles e também uma tranquilidade para a família, né? Parabéns mesmo. E depois a gente continuou percorrendo outras dependências e o Elias sempre me mostrando. Olha, Douglas, aqui funciona esse departamento, aqui outro departamento. Eu tirava as dúvidas, né? E o Elias sempre me dando o esclarecimento. Quero dividir muito esse momento com os meus amigos do Hora Geral. E o Elias falou, Douglas, a porta estará sempre aberta para a população para que ela possa conhecer o trabalho que nós estamos fazendo aqui, né? Mais uma vez, um abraço, Elias. Nós vamos fazer o possível para a semana que vem e trazê-lo aqui no Hora Geral para que ele possa explicar um pouco mais. E nessa foto eu reencontrei, né? Meu grande amigo, que é o secretário do campus, o Antônio Fernando Pereira Matuque, né? Um amigo de longa data e tiramos uma foto junto com o presidente Elias. São pessoas assim que eu sempre vou abrir espaço no Hora Geral. Porque contribuem com a cidade, porque trabalham, tem projetos, né? Ainda mais quando a gente fala a qualificação do jovem, né? Para que ele possa entrar totalmente preparado no mercado de trabalho, tá certo? Um abraço aos meus amigos do campus, né? Pelo excelente trabalho. Temos o site estocomvocê.com.br. Quer mais? Temos o e-mail que é o horageral.com.br. Temos o 3041-6777. É o telefone que você pode participar, né? E ao mesmo tempo chegaram vários WhatsApps, mas a gente não conseguiu ainda. Estamos com problema com relação à transferência dessas imagens. Mas eu posso alertar que ontem os nossos amigos da Zona Noroeste, aquela chuva que caiu à noite, causou um enorme problema. Em locais, em bairros na Zona Noroeste, faltou luz. As ruas encheram. Enfim, quem mora na Zona Noroeste e acompanha o Hora Geral, sabe do que eu estou falando. Basta uma chuva para que o problema sempre se transforme em dor de cabeça para os moradores da Zona Noroeste. Não se esqueça, hein? Eu estou com você. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta quarta-feira, ao vivo, no Hora Geral. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete. Aliado volta a manobrar para tentar salvar Cunha. Olha só. Essa é a manchete da primeira página da Folha de São Paulo. Está vendo? Essa é a primeira manchete da Folha de São Paulo, a que você está vendo, que no Hora Geral. Está ali, olha. Sabe o que é aquilo tudo ali cercado? Sabe? Sabe o que é? Aquilo ali é a residência do Michel Temer. Eles colocaram essas grades justamente para poder dar um pouco mais de segurança na residência do presidente interino Michel Temer. Você está vendo ali? Olha só. Ali diz, mantém a distância. Gradiz com o símbolo da presidência. Cercam casa de Michel Temer em São Paulo. Família diz se sentir ameaçada por protestos. Mas, Douglas, que protestos são esses? Na realidade, são protestos de pessoas que não são favoráveis a todo esse processo que nós passamos de impeachment, que deu o afastamento à presidente e está hoje interinamente o vice-presidente Michel Temer. Então, tem gente que não aceita e vai protestar, vai achar que é golpe. Diminuiu um pouco mais essas palavras. É golpe, né? Mas, o processo existe num sistema democrático de direito que é o nosso, né? E ele está trabalhando e você está vendo. Só que foram colocados esses gradiz para que houvesse uma espécie de uma separação entre a residência do Michel Temer e também a população. Está vendo ali? A imagem mostra muito bem esses gradiz que foram colocados justamente para manter uma distância. Polícia, olha só aí do lado, Polícia Inicia Presidente do Bradesco. Ações do Banco caem. É impressionante. Cada dia tem um personagem novo, né? Você percebeu? Ontem foi a queda do ministro da Transparência, né? Hoje já está envolvendo a iniciativa privada, que é o Banco. Olha lá. Polícia Inicia Presidente do Bradesco. Ações do Banco caem. Mais uma investigação. Lá o Marcelo Alebrecht, como é que é? Falou que aceita a delação. Vai, inclusive, lógico, talvez lançar aí mais um nome de pessoas envolvidas. Enfim, este é o país que nós estamos vivendo. Tem ali a parte de baixo do... Olha essa foto aqui, ó. Essa foto aqui de baixo, ó. Fala, Douglas, isso daí é um quadro, não é? Eu falo assim, não. Na realidade, isso não é um quadro. E eu vou dizer para vocês o que é. Ali, ó. É, enfim, audaz navegante. Francisco Moreira Filho, de 81 anos, remanescente de comitivo em Minas, que ajudou Guimarães Rosa a escrever Grande Sertão Veredas. A obra completa 60 anos. Impressionante, né? É uma reportagem belíssima que está na parte ilustrada, né? Temos ali também... Não fui eu! Está vendo? Escrito ali, ó. Que é o prefeito de São Paulo, Haddad, que tornou praxe responsabilizar só fatores externos para justificar o não cumprimento de metas em áreas como educação, transporte e habitação. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O que o Haddad está querendo dizer? O Haddad, que é o prefeito de São Paulo, eu vou pegar o exemplo de outro prefeito, para trazer essa discussão para cá. O Haddad está dizendo que o problema externo, ou seja, do governo federal, a crise, isso está atrapalhando a gestão dele. É óbvio. Se nós soubéssemos o que iria acontecer, nós estaríamos prevenidos. Mas quando existe uma preocupação, uma gestão, um trabalho mais sério, você tem como equilibrar. O que os prefeitos não podem, no meu entendimento, dar como desculpa nos dias de hoje? É a crise econômica, o momento que nós estamos passando, é o corte de orçamento, enfim. Lógico que é um problema que afeta todo o país, mas existem meios, existem formas alternativas para tentar contornar e sair da crise. É aí, quando um chefe do executivo tem essa iniciativa, ele é óbvio, respeitado pela população. Então, vamos ter calma, né? O prefeito ou os prefeitos, eles são eleitos para colaborar com o crescimento do município. Não é só para ser um gestor, ele precisa promover uma transformação. A gente tem cidades aqui na Baixada Santista que é fácil de você ver essa transformação. É simples, vai até para a Grande, vê o quanto a cidade foi transformada, né? Lógico, isso não foi de dois, três anos para cá. Vem todo um processo, né? Mas a gente observa claramente na região metropolitana a diferença de algumas cidades, tá certo? Vamos continuar? O Estadão, cadê o Estadão? O Estado de São Paulo trazendo como destaque na primeira página. Olha só, Polícia Federal indicia presidente do Bradesco e mais nove na Zelotes. Olha, o Estadão deu a manchete principal do Bradesco, olha lá. Banco nega as acusações. Ações caíram 5% e o valor do mercado despencou 6 bilhões em um dia. O Debrecht formaliza pré-acordo de delação, foi que eu anunciei. Por apoio do PSDB, Temer nomeia Aloysio líder do Senado. É o PSDB que não queria participar do governo, não, não queremos participar. O Serra falou, tem que participar. E aí, resumindo, o PSDB está aí praticamente envolvido, apoiando e fazendo parte do governo interino do Michel Temer. Olha essa imagem aqui, ó. Ó, tá vendo ali, ó? Segurança presidencial é aquilo que está na primeira página da Folha. Ou seja, após série de manifestações diante da carta do presidente em exercício Michel Temer, isso em São Paulo, a segurança da presidência restringiu o acesso à praça que fica em frente ao imóvel no Alto de Pinheiros. Instalou grades com o símbolo do Planalto no local. A decisão foi tomada porque a família de Temer estava assustada. Presidente da Câmara manobra para salvar Cunha. Pílula do câncer tem efeito nulo em teste com cobaias. Que notícia triste, né? Paulinho se antecipa e divulga indicações. Pena maior para estupro avança. Deixa eu também fazer um comentário aqui com os meus amigos. Eu vi, assisti, acompanhei a entrevista ontem do Alexandre de Moraes, que até pouco tempo era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e agora foi levado ao cargo máximo da nação, que é ministro da Justiça. E ele deu aí uma entrevista, uma coletiva para a imprensa, falando dessa possibilidade de senadores aprovarem o projeto que justamente acaba elevando em um terço, de um terço a dois terços, a pena para estupro coletivo. Sabe qual é a minha preocupação? E você também tem o 30, 41, 67, 77 para opinar. Fique à vontade, né? A minha preocupação quanto ao nosso país é que todo mundo procura colocar a tranca depois que a porta foi destruída, foi arrombada. Mais ou menos isso. Você viu o que aconteceu com relação a essa jovem no Rio de Janeiro e a série de medidas que eles estão tentando agora. Agora, você viu o que aconteceu com relação àquele jovem que veio abaixada e uma pedra arremessada no veículo, acabou vitimando, uma vítima fatal, veio a óbito. Ou seja, eu não sei quem foi o inteligente, se foi a Ecovias, acredito que foi, porque a Ecovias, ela é a responsável pelo sistema encheito de imigrantes, de colocar aquele muro. Será que não teve ninguém que parou para pensar? Veja bem, vou ficar assim mesmo, se você tem um muro que divide as duas pistas, é óbvio que você, qualquer coisa que você arremessar, ou qualquer coisa que você praticar desse lado, por exemplo, um congestionamento, assaltar, você vai se refugiar onde? Do outro lado do muro. Ou seja, eu não acredito que tenha gente que chega a esse tipo de raciocínio. Não para para pensar, não tem planejamento. E aí, o que que perde? Perdem vidas inocentes por causa da falta de planejamento, né, que as pessoas precisam ter. É óbvio que não só com relação ao estupro, a gente tem uma ocorrência muito grande, que é praticamente silenciosa, não sei se você concorda comigo. Existe um grande número de idosos que são agredidos por familiares, em determinados locais, em algumas clínicas que eles ficam, isso é a minoria. Mas a gente não vê, de repente, uma lei que possa estar ao lado das pessoas idosas. E a gente vê alguns fatos isolados quando eles são apresentados à imprensa. Aconteceu com uma jovem, podia acontecer com um adulto, podia acontecer com um idoso. Nós não temos uma Constituição? Essa Constituição, ela não é para todos. Por que alguns fatos isolados merecem destaque em detrimento de outros fatos? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar, para ver se você consegue me ajudar a responder e também participar no 3041-6777. Vamos aos jornais locais. Jornal da Tribuna trazendo como destaque a seguinte manchete aqui no Hora Geral. Olha aqui o Jornal da Tribuna, olha lá. Bandidos usam trem para assaltar motoristas. É isso mesmo. Os ataques em Cubatão ocorrem em plena luz do dia. Então é o seguinte, você tem a chieta, você tem aquele muro, que o muro serve como escudo para os marginais. Você tem agora, pode deixar por favor a imagem, você tem os trens, como a tribuna está mostrando ali. O que acontece? Eles vêm nesses trens, durante o percurso, e quando chega próximo de cruzamentos como esse, lógico, meus amigos. O que acontece? O trânsito para, tanto para quem vai para a pista como quem vem da pista. E o trânsito parado, que tem carros, tem famílias, tem pessoas. Aí eles pulam, literalmente, depois de pegar carona nos trens, e acabam assaltando. Essa é a realidade. E eles usando como meio de transporte para o assalto o trem. Aí eu deixo uma pergunta no ar. Só a imprensa sabe disso. Só a população sabe disso. E as autoridades policiais? E a polícia militar? E a polícia rodoviária? Eu não sei, você sabe, amigos, que a polícia civil é uma polícia investigativa. Nós estamos, nós vamos receber amanhã o delegado Manuel Gato Neto. Eu vou fazer algumas perguntas para ele, para que ele possa nos ajudar, ajudar o nosso telespectador, as nossas autoridades, como as polícias podem ajudar no combate à criminalidade. Tá certo? Só para ilustrar para os nossos amigos, né? Vamos amanhã ter um programa específico. Você percebeu, amigos, que o Hora Geral está preocupado com a segurança. Quem estava aqui segunda-feira? Abissair Rocha, que é o comentarista especialista em segurança. Quem vem amanhã é o doutor Manuel Gato Neto. Eu quero discutir a questão da segurança na nossa região com autoridades responsáveis e pessoas que conhecem do assunto. Tá certo? Tem ali o Jornal da Tribuna. Pode colocar... Deixa eu arrumar aqui a outra parte do Jornal da Tribuna. A parte aqui de baixo. Essa imagem, tá vendo? Ali são estudantes, né? Essa é uma imagem que eu gosto tanto de ver. Olha só aqui. Que excelente. As descobertas, né? Aí está uma pesquisa que dá aos jovens a sensação de vitória ao se descobrirem cientistas. Eu gostaria de ver uma foto, assim, na primeira página, ou do Diário do Litoral, ou da Tribuna, ou do Jornal da Ola, assim, uma sala com 20, 30 estudantes fazendo pesquisa. Isso é que engrandece, né? E faz com que esses jovens possam colaborar com descobertas importantes para a nossa região e para o nosso país e, por que não, para o mundo. Diário do Litoral trazendo como destaque a seguinte manchete. Aprovada a pena de até 30 anos para estupro coletivo. Márcia Rosa enfrenta novo processo de cassação em Cubatão. Deixa eu arrumar a foto ali. Olha aí, ó. É a prefeita Márcia Rosa. Mais uma vez, a Câmara aceitou o pedido de cassação da chefe do Executivo, Natália, de ontem. Com as galerias lotadas e todos os vereadores presentes, o processo de impeachment passou com os votos favoráveis de oito vereadores. Apenas três parlamentares votaram contra. Além disso, uma comissão processante foi criada. É isso mesmo. O que está acontecendo? A Câmara está acatando um pedido da população. A Câmara não é o local, não é a casa do povo. A Câmara não é representada pelos vereadores. Os vereadores, eles não são eleitos através da população. Então, os vereadores têm que prestar satisfação para a população daquilo que está acontecendo. É um processo. Esse processo, ele pode prosperar ou ser arquivado ou não prosperar. Mas o importante é que a população participe de todas as sessões da Câmara. Tá certo? Tem aqui, ó. Desemprego bate novo recorde. Olha aí na parte de baixo. Receita e Polícia Federal apreendem 111 quilos de cocaína no Porto de Santos. Cadê o Expresso Popular? Nós temos o Expresso Popular? Expresso Popular. A habilitação para moto de 50 cilindradas é obrigatória. Exigência vale a partir de hoje. E a multa para quem descumprir a lei é de R$ 574,62. Carta de moto custa R$ 1.100. Olha só. Contra tudo e contra todos. Tem ali a outra parte. Câmara pede impeachment de Márcia Rosa em Cubatão. Confira todos os direitos. Olha essa foto de baixo aqui. Confira todos os direitos do aposentado que retorna à ativa. Tem uma bonita essa loira, hein, Felipe? Ela está dando bom dia para você, ó. Dá bom dia para ela. Isso. Felipe já deu bom dia. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Você ficou bem informado? Bom, as manchetes já foram apresentadas. Agora vamos continuar com a informação. Daqui a pouquinho nós temos um convidado aqui nos estúdios da Santa Cecília TV no Hora Geral. Operação de combate ao tráfico de drogas realizada por policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Santos, no bairro da Vila Matias. Segunda-feira, resulta em 10 quilos de cocaína apreendida. Até o momento, nenhum suspeito de ser o responsável pelo entorpecente foi localizado. O entorpecente foi encontrado dentro de uma residência na Rua Almeida de Moraes. Mais uma nota. Neste mês de junho, o escalonamento de pagamento de benefícios aos servidores municipais de Cubatão. A Prefeitura já anunciou que vai ser adotado para que o pagamento siga sem atrasos. 14 de junho, pagamento de salários dos cargos comissionados, vale a refeição. 13 de junho, parcela referente a maio de... 21 de junho, parcela de junho sem data, férias e horas extras de junho. Olha a situação das prefeituras. Um golfinho foi encontrado morto na faixa de areia na região da Praia da Enseada, em Bertioga, por volta das 8h30 da manhã de ontem. Segundo o Gremar, o golfinho foi encontrado na praia, era macho e jovem. Ele estava envolto a uma rede de pesca. Coitado do golfinho, né? Em nome do plano de saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Vamos conhecer agora a movimentação das estradas. Sistema Anchieta Imigrantes no esquema 5x3. Acônico, Domênico, Rangoni e Apaz, a Manuela Nóbrega, o trânsito segue normal. Balsas, Santos-Guarujá com seis embarcações, Guarujá-Bertioga com uma. E São Sebastião-Ilha Bela, no momento, com três embarcações. O rodízio de hoje é para veículos com placas finais 5 e 6. Ô Douglas, como que será o tempo nesta quarta-feira? Vamos saber agora! Sol com muitas nuvens durante o dia. Chuva pode aparecer como ontem à noite e hoje, a qualquer momento. A mínima é de 18 e a máxima é de 25 graus. E vamos conhecer um pouco mais de esporte em nome de Memorial. Com a Memorial, você fica bem informado das ações de esporte. No próximo sábado, às 15 horas, horário de Brasília, tem a equipe do Sub-20 do Santos contra o Aldaques no estádio Cidade de Deus, em Osasco. O peixe perdeu para a equipe Sub-20 do São Caetano por 3x2 pela quarta rodada do Campeonato Paulista da categoria na tarde do último sábado no CT Rei Pelé. Vamos torcer que dê tudo certo, né? Lu Marini, tudo bem? Tudo bem. Bom recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado você pelo convite. Você sabe, Lu, o que eu gosto aqui da Cidade de Santos, que eu amo essa cidade? A gente anda no Gonzaga, aí encontra o Lu Marini, aí a gente vai tomar um café, a gente vai caminhar na praia, aí encontra outro amigo. Eu acho muito gostoso isso porque a gente vive a Cidade de Santos. E quando a gente vive, a gente encontra os amigos, né? E quando eu falo dos amigos, é um ambientalista, é um piloto, que é o caso do Lu, é um empresário, é um jogador de futebol, é um cantor, é um artista, é um jornalista. Então, eu gosto dessa convivência na sociedade porque o Hora Geral acaba trazendo um pouco dessas pessoas que são importantes da região para que o público telespectador possa conhecer. E você, eu tenho um carinho muito especial por vários motivos. A gente ser meu amigo, a Gabi Lebotti, que foi produtora aqui do Hora Geral, agora ela está na produção das suas expedições, é uma figura querida aqui da nossa equipe. E você acaba divulgando o nosso Brasil. Por isso que eu falo da importância de uma pessoa que tem várias expedições. Eu, às vezes, rapidamente, fico chateado que o próprio Santista desconhece os pontos turísticos da sua cidade. E você, na sua expedição, você acaba mostrando para vários, ou para uma grande parte dos brasileiros, um Brasil que nós não conhecemos. Então, eu vejo que você tem essa grande responsabilidade. E eu quero te fazer uma pergunta. Você também não se surpreende quando você vai fazer uma expedição e você não imaginava que era assim? Sim, sempre. Acho que a surpresa faz parte. Acho que é o que a gente tem sempre de melhor que a gente traz. E conhecendo o Brasil por um outro ângulo, e para você ter uma ideia, foram mais de 16 mil quilômetros que eu já sobrevoei só no Brasil, passando por 22 estados. Então, o que a gente vê lá de cima sempre surpreende. Eu vou fazer o seguinte, até para ilustrar melhor para os nossos espectadores, aqui a produção colocou. Temos imagens da expedição do Tietê. E, ao colocar a imagem do Tietê, vou pedir até para que o Marini possa fazer uma narração sobre as imagens, porque ele foi o narrador principal. Então, ele sabe como ilustrar melhor. Primeiro, aqui na produção, vamos à expedição do Tietê. O Tietê é que corta a cidade de São Paulo, né, Marini? É, foi uma expedição que eu tive ali grande surpresa. Eu fiz essa expedição em 2014. Em 2014, foi o momento que São Paulo estava passando a maior crise hídrica dos últimos 70 anos. Então, eu vi um rio bastante seco, vi um rio com bastante problema. Logo no começo da minha expedição, eu... Aí a gente vê a nascente do rio, essa é a nascente do Tietê. Essa é a nascente do Tietê? Essa é a nascente do Tietê. Esse tem um bizorinho que aparece aí. Esse bizorinho aí, ele só vive em água 100% limpa, né? Então, aí é uma certeza de que a água ali é limpa. Aí você se preparando. E aí, me preparando para a decolagem, e a gente logo no começo ali, dá para ver atrás de mim ali já, o rio muito seco ali, praticamente não tem água, né? E aí eu decolo, um lado represado, né? E aí você já vê a situação que estava o rio Tietê na ocasião. Logo no começo aí vai mostrar. A gente já vê o rio bem seco, né? É, exato, você vê a margem ali, aí um carro que surgiu justamente por causa da baixa do rio. Aí é uma represa, primeira represa ali do rio Tietê. Aí você vê um pouquinho de mata, mas logo na sequência aí já vem toda a poluição chegando na capital, em São Paulo. Um voo para mim também muito representativo. Eu fui o primeiro, único piloto do mundo, da história, a sobrevoar, convicamento desse, na cidade de São Paulo. Então, para você ter uma ideia, tinha um helicóptero me acompanhando, fazendo todo o monitoramento aéreo, porque é um espaço aéreo de bastante movimento, então o helicóptero me acompanhava. Coloca um pouco o áudio para ver o que é que o Marinho está falando. Aí é o helicóptero, esse helicóptero, esse helicóptero... Esse é o helicóptero de apoio? É o helicóptero de apoio que ficou durante o meu voo por São Paulo. As imagens aéreas aqui do voo do Tietê em São Paulo, vai fazer toda a coordenação aérea do meu voo, vai ser show, vamos lá. Era uma expectativa muito grande, né? Porque você imagina voar num... voar numa selva de pedra, né? E aí eu entro por São Paulo, cortando o rio Tietê ali, e foi bem emocionante, assim. Um contraste do Marinho com... é parapente que a gente fala? É paramotor. Paramotor? É paramotor na selva de São Paulo, olha lá. E aí depois eu pousei ali nas margens do rio Tietê em São Paulo mesmo, e aí a poluição ali é impressionante, né? Você não consegue nem respirar direito, de tamanho cheiro que é ali, muito lixo. Muito lixo, você vê que é lixo jogado muito pela população, né? Porque tinha brinquedo, bola, ali você vê bola, brinquedo, sofá. A gente imaginar que isso aqui um dia possa voltar a ser um rio limpo, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Olha só, aterrestre, dá uma olhada, brinquedos. Não dá, você não aguenta o cheiro, o cheiro é muito ruim, é muito ruim. E ali... Tem um saco aí? Aí eu pego essa boneca que me acompanha hoje nas palestras que eu faço. Ela acaba sendo... O cheiro é muito forte, muito forte. Olha, eu fico imaginando. É, não, é muito, você não tem noção, Douglas. Olha que água, pela cor da água, você já imagina o odor. É em Santana do Panaíba, que fica logo depois ali de São Paulo, região da Alphaville, enfim, passando a Alphaville. 90% da população tem problema respiratório por causa do rio. Agora, essa boneca não nasceu ali, não brotou ali. Não brotou ali, né? Olha o estado dela. Durante muito tempo, o homem esqueceu das outras gerações, das gerações que vêm. Pensaram só agora, né? Nos seus próprios interesses. E as crianças, como é que ficam? Como é que vão viver? Até onde a gente vai chegar com essa poluição, essa podridão que é o ITT? Até onde? Eu acho que essa boneca, ela representa muito do que eu estou falando. É onde as outras gerações vão acabar se não for feito nada. Essa boneca eu vou levar. A partir de agora, o nome dela é Esperança. E eu vou mostrar que a gente pode fazer alguma coisa agora. Não para a nossa geração, porque a nossa geração não vai mais o sufrido desse rio. Mas as próximas gerações. E curtir na cabeça das crianças, que sim, a gente pode fazer alguma coisa. E essa boneca que eu estou retirando dessa podridão que é o rio Tiretê, aqui em São Paulo, eu estou levando comigo. E vou provar que a gente pode mudar essa história. Isso aí. E foi legal porque eu peguei essa boneca e durante toda a minha viagem eu fui, eu lavei, depois eu arrumei uma costureira que fez uma roupa para a boneca, depois fiz um capacete. E quando eu cheguei na fosa ali do rio Tiretê, onde o rio fica limpo, ela voou comigo. Então, eu falo, ela viu o rio limpo pela primeira vez ali. E ela é um símbolo daquilo que a gente pode fazer pela natureza. Agora, Marina, você como um piloto ambientalista, todo esse trabalho que você, essas expedições, você não tem só o propósito de divulgar, e sim o propósito de alertar, de dar uma contribuição para a gente ter uma retomada de um crescimento, de um ambiente mais próximo de todos. O que avançou dessas expedições em termos governamentais e de conscientização da população? A gente, muito pouco, muito pouco. Eu tive, a gente acaba sendo convidado para palestrar, para falar, enfim. Inclusive, eu fui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dei uma palestra lá, inclusive com presença de ministros, enfim, falando um pouquinho. E, assim, o problema que eu vejo do meu ambiente, ele é um problema de base. É um problema que ela começa justamente nas nascentes dos rios. Então, eu voei em vários lugares e você vê que as nascentes, que são as nascentes, os rios, os afluentes, que abastecem os principais rios do Brasil. Então, essas nascentes estão morrendo em decorrência de plantação, em decorrência de pasto. Então, o agricultor ou o pecuarista lá, ele não está preocupado. Ele solta o gado lá e o gado vai lá, pisa e tal, e destrói a nascente do rio. Então, essas nascentes estão morrendo. E fora a destruição, se você imaginar que no Rio São Francisco, quase 90% da mata de preservação, que inclusive é exigido por lei, não existe? 90%. Então, se você imaginar, ele tem mais ou menos 3 mil quilômetros, são 3 de cada margem, são 6 mil quilômetros. E ali são pessoas que vivem do rio, não tem o rio para lazer, tiram peixe, tiram alimento do rio para sobreviver. São 20 milhões de pessoas. Você fala, acaba descrevendo um quadro que me faz pensar com relação à saúde, que é um problema nacional. Nós não temos a preocupação do trabalho preventivo. As campanhas, como vacinação, por exemplo, elas acabam sendo um trabalho preventivo de saúde. Mas a gente não vê um trabalho muito grande das secretárias de saúde em promover a prevenção de doenças. Eu cito aqui as minhas amigas, que são as agentes comunitárias de saúde, elas que visitam os barcos, até para fazer um diagnóstico de algum problema de saúde. Ou seja, esse é um trabalho preventivo. E nós não observamos, até no Ministério do Bem Ambiente, ou seja, essa preocupação. Eu vejo mais, Marina, que é muito bonito falar em preservação, mas é muito pequeno a ação. E nós precisamos fazer o inverso, falar pouco e agir mais. Porque o que você falou na expedição, no vídeo, é pura realidade. E as próximas gerações? O que a gente vai respirar? O que a gente vai, como a gente vai viver? E você passa ali na primeira capital mais movimentada no Brasil, que é São Paulo, e ali no meio tem um rio poluído. Que contraste, né? Não, o contraste é incrível. E vou mais longe, né? Ainda você imaginar que você vai encontrar isso em uma cidade de São Paulo, apesar de você não querer encontrar, ainda, né, tudo bem, assim, você olha, você fica indignado. Mas e quando você vai para outras regiões, que você fala, caramba, como eu vi ribeirinhos ali passando fome, porque o homem destruiu-se, como você viu agora o problema que teve no Rio Doce, aí, o problema grave que teve, e o que você acabou de noticiar, você acabou de dar uma notícia aí no bloco anterior, que eu estava acompanhando o teu programa, de um golfinho que foi encontrado... Foi encontrado, preso numa das redes. Então, assim, são situações que eu, voando, né, como tem momentos de alegria também, como voar sobre baleias, sobre contemplar a natureza, voar sobre a floresta amazônica e tal, então, a esperança está lá, ela existe. Tanto é que existe, eu concordo com você, sabe quem pode mudar tudo isso? Você, eu, o Marini, nós precisamos, nós brasileiros, deixar um pouco de culpar, ah, a autoridade e tal não faz nada, ah, a floresta e tal não faz nada, sei, mas o que você pode fazer? Eu acho que a minha ação, a sua ação, a ação do telespectador sendo praticada, você acaba provocando, né, trazendo uma participação maior. E a minha produção até estava lembrando, né, e é realidade, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Só que hoje, Lu, já começa a Semana do Meio Ambiente. E eu fico, todos os dias, quando eu abro o programa, a gente coloca as datas comemorativas. E é óbvio que a gente tem no intuito de divulgar as datas, de poder provocar a população com relação à importância. O que poderíamos comemorar no meio ambiente? Olha, eu acho que o que a gente tem que comemorar é que a gente tem um futuro pela frente e a gente tem que trabalhar muito para que esse futuro esteja garantido aí para as futuras gerações. Eu acho que, como eu falei, claro que eu vi coisas bonitas voando, compartilhei cenas incríveis, mas eu acho que o que a gente tem que comemorar é um trabalho de união e força. É o que você falou, falar menos, agir mais. E esse cuidado, ele começa dentro de casa. Como você falou, com pequenos gestos, a gente vê o cara quando joga um cigarro na rua, um papel na rua, saber que todas as causas que isso vai trazer negativas para a população. Marina, vamos mostrar a expedição de São Francisco? Acho que a produção já colocou no ponto. A expedição de São Francisco seria... Em que ano que você fez? Foi agora, ano passado. Ah, eu pensei que a do Tietê fosse a última. Não, não, não. A Tietê foi o primeiro, comecei com o rio mais poluído do Brasil, depois fui para o São Francisco. São Francisco aí é uma realidade de seca, uma realidade de seca também, bastante seca, com vários problemas ali com os ribeirinhos. Você tem, assim, esse começo, aí você dá para ver as margens, aí é a represa de Três Marias, e você vê ali a hidrelétrica parada, sem poder produzir energia por falta de água. Todas essas ilhas, às vezes me perguntam, ah, se tinha problema de pouso, eu não tinha muito, porque eu, com o Rio Baixo, formava essas ilhas onde eu utilizava... E aí tive contato com quilombolas, comunidades quilombolas que eu pousei, né? É uma situação ali que eu vi de... É um lugar onde o rio, ele não é visto como lazer, né? Ele não é visto como lazer. O rio aí, como eles falavam lá, o rio é meu pai e minha mãe, né? Ele me dá alimento. Aí, por exemplo, o rio, um das afluentes do Rio São Francisco, totalmente seco. Onde você estava passando ali era o rio? Era um rio, era um rio. Onde eu estava passando era um rio. Então, foram assim, situações, você só precisa imaginar essa cena, um ribeirinho ali, ó... O tamanho da espiga de milho. Exato, porque não tem a vazante do rio, né? O rio, ele vem, ele enche, quando ele vaza, a terra que fica molhada, eles usam para plantar. E aí, alimento. Como não tem essa cheia, você não consegue... Eu vi você colocando inteiramente a mão ali entre as pedras, o que que tinha? Era rio, era braço de rio que ficou seco, né? Agora, Marini, que imagem... Se eu colocasse esse vídeo... Bom, Jesus da Lava é um lugar religioso, olha ali, ó. Estou passando no meio do rio ali, ó. Então, são cenas assim que poderia ficar descrevendo. Ali, eles colocaram uma barragem ali, para fazer um canalzinho de rio ali. A própria população colocou para fazer um rio. Então, assim, sem mais, assim, a gente se for... Agora, Marini, e a recepção dessa população? Ah, é sempre isso. Acho que é o que mais me deixa feliz, é quando... Essas são lagoas marginais, que a gente chama, é onde os peixes desovam. Então, o peixe vai... Eu pensei que eles criavam no rio, né? Mas não. Eles vão para essas lagoas, quando o rio enche, e aí, quando o rio baixa, eles criam... Quando sobe de novo, eles vão para o rio. Só que, sem essa cheia, os peixes morrem ali e acabam morrendo no próprio... nessas lagoas. Então, é... É impressionante, ó. Bom, vamos preparar, deixar no ponto o Paranapanema, que é... Aí, aí, ó, o que a gente está falando... Volta só um pouquinho, dá tempo? É a recepção? Você foi um pole. É, passou rápido. É. Mas é sempre incrível. Bom, esse é o fone de São Francisco. Vamos preparar o Paranapanema, para a gente continuar conversando. Se você, telespectador, tem perguntas, pode ligar no 3041-6777. Enquanto a produção prepara já o vídeo do Paranapanema, eu queria que você falasse qual é a novidade. Assim que você entrou aqui no estúdio do Hora Geral, você falou... Tem uma novidade, Douglas. Eu não quero ser o transmissor. Vai ser você, mas aqui no Hora Geral. Fala pra mim. É, eu vim... Eu cheguei do Rio, né, essa noite aí, né, noite passada. É... Acertei com o Fantástico. E vou estar embarcando no dia 1º de setembro agora, para sobrevoar toda a extensão do Rio Doce, para fazer uma radiografia, daí passado quase um ano do acidente, do maior acidente ambiental da história, poder estar fazendo um diagnóstico aí de como está a situação, como estão vivendo os ribeirinhos, a população. Então vai ser uma super produção no Fantástico, que vocês vão poder acompanhar aí logo no comecinho aí do mês de outubro, assim, meio de outubro. Vamos poder acompanhar essa grande expedição que a gente vai fazer. Como que você vê cada expedição, Mariene? Como um desafio? Você se prepara? Como que é a vida pré-expedição? É, não, tem. É um trabalho árduo, né? O primeiro começa um ano antes, né? A gente começa a trabalhar a expedição e existe. Eu não posso deixar de dizer que o que eu faço é um esporte de risco, exige bastante, né? Então eu tenho que estar preparado fisicamente, psicologicamente e tecnicamente também, para poder fazer uma expedição como essa e que tudo corra bem, como tem ocorrido. Como eu falei, foram mais de 16 mil quilômetros, só no Brasil, fora os meus voos no México, em Vulcão. Então a gente ter o sucesso nessa expedição é o preparo e a equipe, né? De apoio, toda a equipe que me acompanha, que realmente é sensacional. Mariene, a gente está chegando quase no final da hora geral, mas ainda dá tempo de a gente mostrar mais uma expedição, que era o Paranapanema. Nós temos imagens. É, aí o Paranapanema, ele é considerado o rio mais limpo do Brasil, do Brasil, do estado de São Paulo. Ele faz divisa natural do estado de São Paulo e do Paraná. E ali foi legal porque aí eu vi uma outra realidade. Quer dizer, é um contraponto, né? Eu fiquei muito feliz de fazer essa expedição, porque ali eu vi a natureza, vi muita floresta, muita árvore. Sobrevoei uma área... Nossa, que lindo, hein? É, sobrevoei uma área de preservação. Tive a oportunidade de conversar com estudantes, alunos de diversas escolas durante esse percurso. Então, ali eu vi um rio que está cheio, que ele não tem problema de seca, ao mesmo tempo que você vê muito a natureza, assim, né? Você tem uma presença da natureza bastante grande. Aí são as represas, né? Os rios... Você tem ali ao longo do... Paranapanema 11 hidrelétricas, então eu passei por... Aí você vê cenas como essa, tá vendo? Que, pô, que me deixam feliz. Quer dizer, você poder ver que é totalmente possível... A esperança, né? É, e é totalmente possível eu me viver em harmonia. Aí eu fiz uma ação também contra a dengue, então todos os pousos, escolas que eu ia distribuíam uma semente para ajudar. E aí uma região muito bonita, chegando em Chavantes, né? Passando o Salto Grande, chegando na cidade de Chavantes, ali. É uma região muito bonita de relevos, imagens, assim, incríveis, assim. Tem momentos também bem especiais que eu passei. Aí a hidrelétrica de Chavantes, né? E foi legal porque eu já sobrevoi, acho que fiz umas contas, acho que umas 30 hidrelétricas já. Mas aí foi a primeira vez, pousando dentro da hidrelétrica ali, foi a primeira vez que eu estive dentro de uma hidrelétrica, né? Conhecendo realmente... Agora, é bom deixar bem claro, Marina, até para o telespectador, que não é pousar numa hidrelétrica e ponto. Tem uma autorização, tem um horário, tem uma retaguarda, tem toda uma produção, né? Sim, sem dúvida. Tanto é que você repara ali, mas que passa rápido, eu pusei no L ponto deles, né? Isso, tem que ter um local específico. É, tudo feito com todo cuidado, né? Bom, Marina, a gente está chegando quase no final da hora geral, mas tem, acho que, perguntas pelo 3041-6777. Rapidamente, né? Para que a gente possa atender o nosso telespectador. Nossa, tem dois minutos para encerrar o programa, mas muito rápido. O Uriel Vilas Boas, aqui do Campo Grande, um abraço, Uriel. Em qual lugar do Brasil você encontra pessoas dedicadas ao meio ambiente de forma positiva? Geralmente, isso é na população, né? Principalmente, você pega regiões como, por exemplo, o Rio São Francisco, como eu falei, eles têm o Rio ali como o pai e a mãe deles. Então, a preocupação da população ribeirinha com o Rio é impressionante, né? O que estraga é o comércio, são os empresários com a agricultura, que devastam tudo. Não estão nem preocupados com o mínimo, que são 30 metros de mata de preservação que tem que deixar nas margens dos rios. Não estão nem preocupados com isso. Eles destroem tudo mesmo. Então, eu acho que a população ribeirinha, principalmente nesses rios, é o que mais está preocupado. Muito rápido. Não existe aí um estudo, uma expedição, para que você mostre a nossa região metropolitana da Baixada Santista? Sim, existe. Existe. É uma coisa que eu quero fazer até por ser da região e fazer um trabalho no nosso litoral. E tem planejado, sim. Então, tá bom. Em breve, em breve. Marilê, eu quero agradecer a sua participação. O Hora Geral é um espaço seu, para que você possa mostrar as suas expedições e colaborar com essas belas imagens e provocar, no início da Semana do Meio Ambiente, que é hoje, né, essa conscientização ambiental. Não espere que o outro ou o próximo faça o que você pode fazer. Comece você agora, né? Essa é uma ação, uma campanha que eu acho que tem que ser permanente para a nossa sobrevivência. Não é nem convivência, desculpe. É sobrevivência, para que a gente possa ter um meio ambiente melhor. É isso aí. Obrigado, tá? Boa sorte. De vez em quando, quando eu dou minha caminhada na praia, eu uso boné, tá bom? Que é a marca do Marini. Minha marca, é isso aí. Bom, obrigado, Lu Marini, ambientalista e piloto, conversando com os nossos telespectadores nesse dia 1º de junho, início da Semana do Meio Ambiente e o Hora Geral, sempre divulgando ações tão bonitas como essa das expedições do Lu Marini. Quem está completando hoje mais um ano de vida é o Flávio Oliveira, Wagner Feliciano, a Elisângela Lima, meu grande amigo Rui de Rosses, hoje ficando mais velho. Um abraço, Rui. Jéssica Trucati, Jéssica, parabéns para você, Jéssica. Felicidade, saúde e se você também completa mais um ano de vida, meu amigo telespectador, telespectadora, muitas felicidades. Na sequência tem o Bom Dia Baixada. O Hora Geral volta amanhã às 7 da manhã, reapresentação às 4 da tarde ou no site euestoucomvocê.com.br e um abraço muito forte para você. Tchau, tchau.